Que prazer estar aqui e falar de beleza associado às tecnologias com mesclas inteligentes. E hoje no nosso workshop eu vou trazer para vocês inovações inteligentes cosméticas associado às tecnologias, que eu já sou apaixonada. Espero que vocês me acompanhem nesse workshop e se apaixone também por essa nova estética tecnológica. Vamos falar do Meso Synergy Toscani, resultados superiores com técnicas inteligentes. Eu sou a professora doutora Daniela Moleiros, especialista em estética e sempre proponho sempre proponho a associação de técnicas, tecnologia, laser, radiofrequência e com uma metodologia de trabalho para facilitar o trabalho dos alunos. E dessa forma eu desenvolvi os métodos de tecnologia, como o método TTR, o protocolo REMOVE, método Nefertiti, eleito em 2019 um dos dez principais métodos do Brasil. E também recebi o prêmio de segunda profissional eleita, segundo lugar de profissional eleita pelo EBA 2019. Então é um prazer estar aqui e dividir um pouquinho da minha experiência com vocês. Tres generações de experimente, mais de 36 anos de cuidadoso do corpo. 360-degre soluções que nos dirigem, como um motor que conduce a qualidade em todos os nossos processos, segurança em todos os produtos, eficácia em tudo que nós fazemos. Nós queremos os melhores resultados de skin care. Por designing e desenvolupar nossas próprias formulas, innovando com a tecnologia de next-generation, biomimetic peptides, liposomes, hyaluronic acid, no painless, non-invasive transdermal systems, com e sem medidas, para tratar todas as suas necessidades. presentes em mais de 70 países, com mais de 65 distributores de nosso head office em Barcelona, ajudando com a presença de mais importantes internacionais. IMCAS Paris, AMWC Monaco, Cosmoprov Hong Kong, Cosmoprov Bologna, AAD USA, Criando a melhor equipe de distributores e profissionais, trabalhando juntos, compartilhando conhecimento, generando sinergias. Tudo o que nos leva é que nós nos cuidamos. E agora, a Toscane fazendo parte das nossas cabines estéticas brasileiras, associados a outras técnicas tecnológicas, como radiofrequência, laser, microagulhamento, caneta pressurizada, para oferecer aos profissionais segurança, qualidade e protocolos já conhecidos internacionalmente e agora aqui, no Brasil. Nós cuidamos, nós podemos. E a estética atual, a gente fala dos procedimentos minimamente invasivos. O que são os procedimentos minimamente invasivos que estão aí chegando nos nossos consultórios? Exatamente no drible de permear ativos de qualidade na pele, que é o nosso órgão de proteção, é o nosso órgão de defesa de ações extrínsecas com intrínseca, e melhorar essa qualidade. Já sabemos que a pele oferece e tem a função de barreira. Nada entra e também nada sai. Tudo muito controlado. Então, os seus cosméticos, para interagir com a sua pele, eles devem possuir características nanossomadas, com veículos que facilitam a permeação e assim trazem benefícios associados. E é dessa maneira que está surgindo minimamente invasivo. Microagulhamento associado aos lasers, às canetas pressurizadas, exatamente para vencer a barreira da pele e interagir no nosso tecido de desejo, a derme, que produz principalmente colágeno e elastina e dessa forma controla os nossos sinais do tempo. Os procedimentos minimamente invasivos, eles trazem exatamente essa associação da cosmética inteligente. E o seu produto, ele deve respeitar critérios para que não gere alergias ou então intercorrência. Queremos proporcionar beleza e não intercorrências. E quando a gente fala da harmonização facial tecnológica, que é a associação de tecnologia com os cosméticos inteligentes e ativos, de peso molecular controlado para facilitar a permeação nesse terreno fértil. E quando nós profissionais começamos a propor a harmonização facial tecnológica, nós desenvolvemos um olhar de arquitetura. e por isso que eu coloco aqui uma casa que não está tão harmônica, junto, do lado de uma face de uma paciente jovem, de uma pele bonita, jovem com o seu triângulo da beleza ainda harmônico, e uma paciente que a gente já tem os sinais do tempo acontecendo, o que a gente chama de quadralização de pele, as rugas, os sucos, a desvitalização, o efeito poluição. Então, da mesma forma que nós temos o olhar da arquitetura para uma casa, se foi com a ação do tempo, foi tirando ou foi perdendo, descascando a tinta, perdendo o telhado, a alvenaria, dos tijolos, do cimento e também as partes estruturais. Exatamente como eu coloco nessa casa. E do outro lado, nessa paciente, que ela chega na clínica, quer tratar, quer uma proposta, e você consegue perceber que falta sustentação, tecidos de sustentação, tecidos de derme, que é o que a gente chama de alvenaria, e também o superficial, que é a harmonização de coloração. Então, o profissional que tem uma proposta de trabalhar com a harmonização, ele deve pensar da mesma forma. Quais são as camadas de interesse que eu quero tratar e quais são as camadas que essa cliente perdeu com o passar do tempo? Por isso que a gente fala em pensar em camadas, em profundidades e em cosméticos que vão ser permeados e trabalhar dentro dessas camadas para proporcionar a reabilitação, a recuperação, o tratamento desta pele. E quando a gente põe as propostas tecnológicas, que elas já estão na nossa cabine de estética, vacuoterapia, peeling de diamante, carbox, ozonioterapia, criolipólise, nós também temos que pensar que cada tecnologia vai interagir com um tecido específico. Então, se é uma vacuoterapia, ela vai fazer as linhas superficiais, ela vai reorganizar o colágeno, a elastina, o peeling de diamante, a camada mais superficial de renovação, criolipólise, a camada de gordura, tecido subcutâneo, e a gente sabe que uma face gordinha com papada e terço inferior da face gordinha com peso, ele faz uma ação contrária. E quando você vai subir os Tiger Points para o lifting, ele tem um peso contrário. Tudo isso associado radiofrequência, criofrequência, jato de plasma, LED, luz pulsada, laser de CO2 fracionado. É fantástica a tecnologia, mas nós precisamos pensar que esta pele deve estar saudável e nutrida para que você tenha uma resposta que você deseja. Olha, vou colocar uma radiofrequência, a radiofrequência é maravilhosa, vai ativar colágeno, vai fazer produção de colágeno, e elastina através da ativação das proteínas de choque térmico. Mas você não consegue produzir colágeno se você não tem aminoácidos essenciais na sua pele. E é exatamente a proposta da MesoSynergy. Como que você interage essa ação da tecnologia que tem o benefício de produzir colágeno e elastina, mas que requer uma pele nutrida, cheia de aminoácidos, ácidos hialurônicos, pró-colágeno, para que você consiga realmente trabalhar esse tecido de interesse. E aí, o profissional que trabalha com a hormonização, ele vai desenvolver um olhar dentro das camadas da pele. quando o cliente chega para você e você vai desenvolver uma avaliação, você precisa entender ou buscar uma tradução no seu olhar de arquitetura qual é o tecido que aquele cliente está precisando ser trabalhado. Então, você já sabe avaliar? Quais são as estratégias? Sabe avaliar? você sabe indicar um tratamento? Qual é o momento ideal? Será que já chega para um CO2 fracionado? Será que você já vai propor aí um peeling? Como associar? Como trabalhar essas técnicas associadas? E o que o seu cliente busca? E lógico, proporcionar para ele que resultados, os resultados associados, eles são muito mais interessantes do que um resultado único. Então, pensando nisso, a Toscani trouxe para o Brasil o conceito da biorevitalização, o que a sua pele perdeu com o passar do tempo dos fatores extrínsecos e intrínsecos, agora nutrido, depositado, carregado para dentro da pele, para o tecido de interesse e assim interagindo com essas tecnologias para você recuperar a beleza, a jovialidade, o tônus que os nossos clientes buscam. Essa é a proposta do mesocinergy, o que nós precisamos, o que nós queremos e o que o paciente busca na nossa cabine. Então, eu preparei para vocês cinco protocolos desde a parte prática com a aplicação da mesocinergy, das mesclas inteligentes da Toscani. Vamos começar com a proposta de firmeza, ação anti-aging. Ela tem como base um cocktail anti-aging, uma mescla de ativos ricos com elastina, DMAI e vitamina C, que tem a proposta e a indicação de flacidez e combate do fotoenvelhecimento. Vivemos em um país tropical, onde passamos grande parte das nossas férias, dos nossos finais de semana, das nossas escolhas de descanso com uma exposição solar. E sabemos que o fotoenvelhecimento é a principal causa de uma pele desvitalizada, manchada, flácida, com rugas finas e poros dilatados. Então, eu peguei o grande benefício do cocktail firme, associado ao laser de CO2 fracionado, que é a proposta do resurfacing, do peeling a laser. Ele tem uma proposta muito interessante, porque ele trabalha a mesma profundidade, a mesma qualidade de interação da pele em toda a face. Então, a pele se renova como se você estivesse propondo uma descamação em casca de cebola. Você descasca e ela sai por inteiro. Claro que a proposta de você falar para o cliente, vamos fazer um peeling a laser, um resurfacing. É maravilhoso. Mas será que a pele de baixo, a pele mais profunda, ela está cuidada, ela está hidratada? E para que venha uma pele bonita, iluminada, com qualidade, você precisa ter uma pele nutrida. Sempre com o olhar à indicação e ao que não pode ou não deve em determinado momento fazer. Quando trabalhamos com alta tecnologia, muita atenção às contraindicações. Então, aqui, eu fiz um vídeo de um tratamento com laser de CO2 fracionado, fiz a higienização, passei uma pomadinha tópica, anestésica, e estou fazendo a aplicação do laser de CO2 fracionado. Laser de CO2 fracionado, ele vai ter essa entrega em pontos de preservação de pele e pontos onde ele vai abrir canais. E por que que é importante você abrir os canais e ter essa pele aí com um pouco de hiperemia, vascularização superficial, que vai facilitar absorver agora a nossa mescla firme. Faço a aplicação, aqui eu vou apresentar para vocês as mesclas da Toscane que vêm em modalidade estéreo, isso é muito importante para vocês profissionais, porque garante a qualidade, a durabilidade, a esterilização, então olha, você capta dessa mescla somente o que você for usar. São mesclas que se apresentam em 10 ml em cada frasco de ativo, então elas rendem bastante, você mantém a esterilidade, abre, tira o lacre de segurança, coleta somente o que você for utilizar, tira a agulha e faz o depósito na pele diretamente. aqui na opção do drug delivery, ou seja, entrega da qualidade da mescla dos ativos, DMAI, vitamina C, elastina, exatamente para uma pele que eu digo, depois de um CO2 fracionado, a pele está com fome, fome de ativos. Faz essa entrega e você já vai começar o primeiro processo para trabalhar o resurfacing, o peeling a laser. Não tem necessidade de usar microagulhamento, nem microagulhamento com ponteira nano, porque é exatamente a aplicação do laser de CO2 que ele deixa pontos ativos nessa pele, que vai facilitar o drug delivery para chegar até a camada basal, camada de interesse, camada vascularizada. Faz a aplicação, o paciente vai para casa, fica por seis horas com os ativos e depois vai fazer o seu protocolo de higienização com sabonete neutro e uso do filtro solar. Aqui eu faço a proposta de um rejuvenescimento das mãos, que a gente tem muita busca na clínica, principalmente nós, mulheres, que a gente fala que a nossa idade consta, a idade da nossa mão, a nossa idade consta na característica da nossa mão. E aqui eu fiz uma escolha também que eu gosto muito dessa mescla, que é a mescla antipoluição. Nós que vivemos em centros, centros urbanos, que temos aí uma quantidade de poluição, uma característica de variação de temperatura. A gente sai de manhã numa temperatura, à tarde está outra, à noite está outra, poluição, pó, sujeira. A gente vai percebendo que a nossa pele vai engrossando. Então, ela tem tanto uma ação de indicação antioxidante, antipoluição, combate e tratamento do antienvelhecimento e quando a gente tem uma disfunção da barreira cutânea, quando você tem aquela pele mais grossa, que você quer trazer uma suavidade, uma beleza, uma hidratação, uma luminosidade. Aqui eu também faço a aplicação do laser de CO2 fracionado. Está vendo essas manchinhas, essas mesclas, essas manchinhas mescladas. Eu coloco agora duas mesclas associadas. Então, você também pode trabalhar isso na Toscane. Ela permite que você faça através da base das mesclas, você associe duas propostas de tratamento em uma única aplicação. Aqui o efeito antipoluição e a mescla firme e radiance. Ou seja, firmeza, controle do clareamento e também essa pele mais grossa. Deposito, então, essa associação dos coquetéis da Toscane. Então, você pode seguir protocolos únicos ou então fazer essas mesclas associadas e trazer esse benefício. Cada mescla, está vendo o que eu faço? Eu abro o overlock, eu faço essa essa esse pump, essa tampinha, coleto com agulha e a seringa somente o que eu vou utilizar e eu preservo a minha mescla completa em geladeira com a data de abertura. Então, eu fiz o radiance, o firme e o antipoluição para o drug delivery, para tratamento das mãos dessa minha paciente. Ela usa muitos produtos químicos e agora a gente está aqui numa época de frio e a gente sente bastante as mãos mais ressecadas. Então, ela tem uma proposta muito interessante. Está vendo esses pontinhos branquinhos? É exatamente o que vai facilitar a permeação desses cosméticos. Então, além dele ter cosméticos nanossomados com ácido hialurônico que vai facilitar a permeação, ele conversa com os ativos da nossa pele e também faz a entrega do drug delivery. Normalmente, nós indicamos de uma a três sessões com intervalo de 30 dias. Uma por mês. Vou pingando e vou massageando. E assim, entregando no meu plano de interesse os ativos ricos e trazendo benefício de firmeza, clareamento e uma pele mais fina e iluminada. Protocolo de preparação, avaliação clínica, sempre, foto, documentação para mostrar os resultados de comparação antes e depois, usar os higienizantes para facilitar a permeação desses ativos, uso do demaquilante para tirar a maquiagem em excesso, sabonete até completa saponização. Usamos para determinadas tecnologias, como laser de CO2 fracionado, uma aplicação anestésica tópica com lidocaina ou tetracaína, removemos esse excesso de pomada anestésica, secar, aplicar o CO2 fracionado e fazer as associações das mesclas imediatamente após. Terminou de aplicar o laser de CO2 fracionado, aplicamos a mescla da Toscani para facilitar o drug delivery. Se você já faz uso de outros lasers como o laser de CO2 fracionado, ele também tem uma indicação para aplicar imediatamente após para o efeito BB Glow da face. Agora nós vamos para um protocolo de gerenciamento de manchas associado à tecnologia. A minha mescla de interesse, o meu coquetel de interesse é o Radiance. Eu sou apaixonada por essa mescla porque nós estamos em um país tropical com muitas queixas de mancha, de melasma, de hiperpigmentação e é também uma mescla que eu faço opção dentro da minha clínica, da cabine, para clareamento íntimo. Então, ela também tem testes de segurança para peles e áreas mais sensíveis como a região genital. Aqui a gente tem os benefícios e indicação para uma pele opaca e flácida e para combate da hiperpigmentação. Cada ampola contém 10 ml de ativos. Vou fazer associação junto com a técnica de luz pulsada. Luz pulsada para combate do melasma, ele vai fragmentar a mancha e também vai cauterizar pelo efeito da fototermólise os dedinhos, os dedos dos melanóstos e assim faz com que ele bloqueie a hiperpigmentação associado ao radiance que faz o controle da tirosina, ou seja, ele faz com que a melanina não migre para fora do melanóstolo e traz o benefício de um clareamento desde a primeira sessão. Olha, só para vocês ver, só para vocês observarem, antes e imediatamente após. Olha como a pele já abriu e claro, com a ação da fototermólise associada à tecnologia, agora a opção do drug delivery. Então, termino a minha aplicação da luz pulsada para clareamento e faço a coleta do meu coquetel. Normalmente, utilizamos em torno de 1 ml até no máximo 2 ml se você sente que a pele absorveu muito rapidamente, você pode colocar de 1 a 2 ml para pescoço e face, massageia rapidamente e você percebe que ele é rapidamente absorvido. Não fica aquela pele melada, pesada. A mescla radiance também, da mesma forma, coleto a quantidade necessária que eu vou aplicar e isso você percebe durabilidade. Como a Toscane ela segue todas as normas de indústria farmacêutica como uma indústria, então as mesclas duram bastante, você compra e elas duram, usa somente, coleta somente o que você vai usar e fica para outros protocolos na clínica sempre armazenando em geladeira. Tiro a agulha e faço aplicação em depósito drug delivery na pele. O mais interessante é que os ativos vão ser depositados e eles vão ter um efeito prolongado de liberação dos ativos. A mescla radiança é indicada para todos os fototipos de pele. Fototipo 1 até o fototipo 6 sempre pensando na indicação da sua tecnologia. A luz pulsada ela tem em muitas tecnologias uma limitação para fototipos muito altos. Então você vai mudar a sua escolha de tecnologia mas a sua mescla o seu coquetel radiança ele é indicado para todos os fototipos. e manchas de face de pescoço de corpo e também de região íntima. Passo o dedilhamento que facilita a permeação ela é rapidamente absorvida porque os seus ativos que carreiam as mesclas principais elas conversam e interagem por isso o synergy. Bem nós fizemos o depósito de drug delivery mas eu também mostro uma opção que após aplicação da mescla radiança você pode colocar uma segunda tecnologia que já é muito habitual aqui nas nossas cabines que é o LED ou laser de biomodulação. Não são lasers térmicos e isso é muito importante que quando você for pensar em mesclas em ativos quando você for associar uma terapia quente você vai usar a terapia quente calor fototermólise depois os seus ativos os seus coquetéis suas mesclas e se você for associar uma tecnologia no pós ela não pode ser quente porque você pode interagir ou desativar as suas mesclas importantes os seus ativos ricos eles podem sofrer alterações com a ação térmica da sua tecnologia e aqui o LED azul ele tem o benefício de hidratar fazer aumento de água intracelular olha que grande qualidade a gente fala de hidratação de dar potência iluminação e com o efeito do LED ele vai fazer uma ativação ele faz uma captação da água intracelular ele faz um efeito glow o paciente entra na clínica e ele sai com seus resultados já na primeira sessão entenderam? isso é uma dica muito importante toda sua tecnologia de calor e olha só os resultados toda a sua terapia quente cuidado com as suas mesclas cuidado com seus ativos porque eles podem sofrer alteração pelo aumento de temperatura mas depois que você deposita a mescla se você vai usar uma tecnologia que ela não faz alteração de temperatura de muitos graus ela tem indicação resultado desse protocolo de luz pulsada associado a mescla radiance numa cliente que sofre muito tempo com melasma e com as sardas melasma uma pele grossa desvitalizada e que a gente traz esse benefício agora nós vamos falar de oleosidade com uma acne uma pele mais oleosa uma acne hormonal nós mulheres usamos muitos em muitas fases da nossa vida ou variação de anticoncepcional a gente vai despertar essa acne hormonal e a gente vai usar a opção da mescla do coquetel o purifying tanto para a pele que apresentam rosácea ou a acne ou então aquele aumento de sebo por uma característica ou não hormonal nesse caso nessa modelo que eu trouxe esse protocolo ela colocou um contraceptivo intrauterino mirena e ela sente a pele dela em poucas semanas aumentar a quantidade de sebo oleosidade e o que facilita o aumento comedogênico na superfície da pele e aí o cliente às vezes tenta resolver tudo isso sozinho acaba espremendo esses comedões e gera uma acne proliferativa com fundo hormonal faço a preparação da pele aqui já de controle de acne com olhar sebo regulador faço a aplicação de um sabonete com uma porção de controle de oleosidade e aí aplicação do purifying também coleto a minha mescla meu coquetel essa caixinha ela se apresenta essa embalagem ela se apresenta com 5 unidades com 10 ml cada faço a coleta da quantidade suficiente que eu vou aplicar importante sempre que você vai facilitar ou aplicar com uma opção de drug delivery higienize corretamente tire todo o excesso de maquiagem por mais que sejam ativos inteligentes com peso molecular baixo para facilitar a permeação é importante você também preparar abrir a sua barreira faço a coleta do purifying resultado fantástico controle rápido da acne de fundo hormonal eu tenho muitas pacientes que às vezes fazem troca de hormônios anticoncepcional ou usam os contraceptivos ou o chip da beleza e sentem essa pele produzindo muito sebo de uma maneira descontrolada e às vezes vai para um outro especialista em vez de cuidar da pele dar saúde para essa pele e vai para um tratamento medicamentoso como por exemplo a isotretinoína lembrando que a isotretinoína comercialmente aí falando ela traz muitas alterações inclusive psíquicas do nosso paciente e também pede aí normalmente até cinco anos sem essa paciente engravidar aonde a gente consegue trabalhar oferecer saúde para essa pele sem gerar tanto um tratamento tão prolongado com uma toxicidade tão grande do organismo sempre pensando na queixa e nas propostas que nós temos com os ativos ricos que vão trazer saúde e qualidade para essa pele aqui com fundo hormonal cada vez mais propensão dentro da nossa clínica faço aplicação ela tem um rostinho pequeno faço aplicação de um ml e isso já é o suficiente rapidamente absorve controla essa oleosidade aqui nesse protocolo eu posso fazer uma vez por semana associado a limpeza de pele pode associar ao vapor de ozônio que a gente já tem dentro da nossa clínica e faz esse controle do excesso da oleosidade posso usar o alta frequência antes da mescla posso utilizar a mescla e vou aqui associar a uma tecnologia que você vai aumentar a permeação como por exemplo um microagulhamento mas sem agulhas então tudo isso você vai trazendo essa associação do que você tem na sua cabine junto com os benefícios das mesclas inteligente em sinergia com os ativos ricos e estéreis isso é o mais importante porque não basta só facilitar a permeação dos ativos dentro da pele eles não podem gerar nenhuma alergia nenhuma alteração que pode acarretar mais complicações para uma pele que está sensível agora eu vou chamar a sua atenção para esse protocolo que nós escolhemos com bastante carinho porque é uma queixa que está crescendo muito na nossa cabine estética nós estamos aqui em 2021 no meio de uma pandemia e hoje já completando um ano dessa pandemia que fez o mundo parar com um protocolo de queda de cabelo uma das grandes sequelas do covid na nossa cabine estética além das hiperpigmentações pós-inflamatória porque o covid ele ataca de uma maneira sistêmica o nosso organismo nós percebemos também queda de cabelo queda afinamento com uma classificação de alopécia pós uma gravidade inflamatória sistêmica do nosso organismo então ele é muito importante o profissional entender como uma sequela do covid e oferecer uma proposta de qualidade de reabilitação se não se não tratar essa queda vai ficar permanente e o folículo que sofreu essa inflamação ele vai gerar uma fibrose então alopécia fibrótica pós uma inflamação generalizada e por isso nós fizemos a aplicação do hair glow que é um protocolo que nós vamos tratar dar qualidade e favorecer o crescimento e também deixar os fios do cabelo mais encorpados ele tem na sua na sua mescla o pantenol taurina glutationa biotina tiamida e o mais interessante ativos como o extrato de serenoa cerulota porque você vai colocar ativos que vão interagir vão dar saúde mas que o que a gente vê no mercado é que se você suspender o uso não vai gerar a queda que é o que acontece por exemplo com algumas mesclas que tem os ativos de ação testosterona ele vai ter uma indicação para alopécia e também para quem tem os fiozinhos finos as pelugens bem fininhas a mescla de 5 ampolas ela vem na caixa numa embalagem 5 ampolas a gente usa aproximadamente de 1 a 1,5 ml e aqui eu coloco um protocolo que nós profissionais já estamos habituados a associar como o alta frequência alta frequência você vai preparar essa pele aumentar a vascularização aumentar a oxigenação fazer ativação do ATP e quando você aumenta a vascularização aumenta a oxigenação você facilita a permeação do ativo porque o couro cabeludo ele tem um espessamento maior do que a pele da nossa face do nosso corpo então você precisa driblar esses ativos agora a carboxterapia carboxterapia são injeções de gás carbônico que quando nós aplicamos infusão nós geramos uma diminuição da oxigenação local porque você aumenta a toxicidade do gás carbônico que é o resultado final da nossa respiração e dessa maneira você faz por uma ação o aumento da sinalização de aporte de oxigênio nutricional para esse tecido então o que antes nós tínhamos pouca ou uma vascularização pobre através da permeação da aplicação das agulhinhas da aplicação bem superficial de gás carbônico a gente faz a infusão da agulha numa amplitude de 15 graus você facilita a vascularização você começa a aplicação e você vai sentindo vai observando a hiperemia desse tecido e agora a aplicação do coquetel hair no protocolo hair glow esse coquetel ele é incrível dos seus ativos e o que é mais interessante ele não vai gerar nenhuma alteração de vascularização ou de inibição de tônus e trofismo de membros inferiores como a gente tem usualmente em outras substâncias que a gente utiliza no mercado ativos ricos então eu termino essa aplicação no protocolo faço a coleta esse cliente ele se queixa de queda de cabelo pós-covid faz essa proposta de aplicação hoje nós temos vários ativos que a gente pode colocar desde o microagulhamento ou também das aplicações com as mesclas de ativação pode fazer em microagulhas mas também muito usualmente a permeação com o microagulhamento deposito a mescla e vou microagulhando é importante vocês observarem que eu não preciso gerar sangramento eu faço uma profundidade de 0,75 já o suficiente para facilitar a permeação fazer ativação ativação de fatores de crescimento que tem a vida curta somente 48 horas mas que facilita a formação dessa nova pelugem e também o espessamento dos fios então é importante você observar esse aumento da hiperemia que é a ativação do aporte sanguíneo linfático e o favorecimento nutricional se não tratar vai ficar com característica de alopécia fibrótica ou seja gerou um processo inflamatório esse pelo caiu e gerou uma fibrose de tamponamento esse fio não consegue sair e aqui você pode finalizar com a proposta da LED terapia vermelha LED vermelho azul sempre pensando que após as mesclas você não vai usar nenhuma tecnologia com efeito térmico para não desativar ou alterar a qualidade dos seus princípios ativos e agora vamos para o nosso último nosso último protocolo sim porque vivemos em um país tropical com grande queixa também na nossa exposição de corpo de celulite então a minha escolha é o coquetel anticelulite com cafeína extrato de alcaxofra desoxicolato e extrato de fosfatidilcolina sempre para diminuir a quantidade de gordura dentro das células esvaziar os adipósticos e também trabalhar essas fibroses então ela é indicada para protocolo de grau 1 celulite grau 1 ao grau 3 e ela tem uma ação da celulite generalizada fiz aqui o protocolo para vocês faço a higienização da minha pele faço peço para o meu para a minha paciente contrair o bumbum faço a marcação das fibroses está vendo peço para ela contrair o bumbum faz a contração do bumbum relaxa contrai exatamente para você identificar as travas de fibrose dessa celulite que o nosso corpo basta ser mulher basta ter hormônio feminino estrógeno que nós temos sim características de celulite junto com a toxidade alimentação roupas que geram esse encapsulamento esse favorecimento e aqui eu vou aplicar vou mostrar para vocês a aplicação que é um sucesso na estética que são as canetas pressurizadas então se você tem uma opção associado às tecnologias como ultrassom radiofrequência endermologia mas aqui no caso a gente vai marcar exatamente as travas de fibrose faço a subdivisão um centímetro e meio entre um ponto e outro e vou para a aplicação faço a minha coleta e uso por diferença de pressão as canetas pressurizadas ela faz como um espirro coleto dentro da minha mescla encho o meu reservatório é uma proposta de aplicação sem agulhas sem perfurar o paciente e por diferença de pressão como se eu estivesse gerando um espirro eu empurro esse ativo dentro da pele então para muitos profissionais que não trabalham com agulhas a caneta pressurizada é uma grande opção um ótimo aliado hoje está super em alta e saiba que você pode ter a associação do coquetel anti-celulite porque são mesclas estéreis que passam pelos controles de qualidade e trazem esse benefício de poder interagir profundamente na pele sem gerar nenhum tipo de intercorrência nenhum fator alergênico e claro com toda qualidade os IPIs higienização da pele não vai gerar nenhuma complicação que a gente às vezes foge quando a gente vai interagir vai colocar um ativo dentro da nossa pele esse é a proposta do Synergy da Toscane associado com os protocolos tecnológicos os protocolos hoje de grande sucesso que nós estamos em cabine dentro das nossas clínicas de estética e era exatamente isso que eu gostaria de passar para vocês o quanto é importante você conhecer essas mesclas e saber que as suas escolhas junto com a tecnologia vai entregar um aumento de resultado que o seu cliente está buscando na sua estética e lógico proporcionar para você muito sucesso gostaria de agradecer vou deixar os meus contatos e me segue no instagram tem sempre muito vídeo lá muitos vídeos profissionais e claro deixar um agradecimento ao convite a Toscane Brasil e a Toscane mundo porque ela também atende mundialmente muitas propostas de tecnologia muitos profissionais com grande sucesso e agora fazendo todo esse sucesso aqui no Brasil e para você profissional com bastante qualidade segurança e eficiência muito obrigada